Eis aqui este sambinha Sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada, não deu em nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Zé, Tó Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só Eis aqui este sambinha, feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Esta outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada, não deu em nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Zé, Tó Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só E quem quer todas as notas, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Zé, Tó